Música No Brasil, hoje em dia, muitas pessoas não têm respeito nenhum com as outras, então acontece que em qualquer lugar, independente da pessoa que está sendo desrespeitada, principalmente a mulher, independente da roupa dela, do jeito que ela vê, do jeito que ela se anda, do jeito que ela se porta, eu acho que ela não precisa ser cantada, ou então taxada como qualquer uma. Me incomoda muito, né? Porque é uma grande falta de respeito. Você vem aqui ou para fazer um curso, ou para ir para o trabalho, e muitas pessoas mexem, chamam de gostosa, alguns até passam a mão, é uma grande falta de respeito. Eu penso que o que o povo faz é desumano, né? A gente não merece esse total sofrimento, a gente tem que ter total respeito, né? Nós somos a maioria da sociedade, e sofrer esse tipo de abuso é um absurdo. Acho que a sociedade tem que ser reeducada, digamos assim, para poder ter como, modos de ensinar os meninos, principalmente as mães, a escola, a como tratar as mulheres, a como quitar os postos do instinto. Eu acho que é muito de criação também. Acho que muitos homens, é criada não, homem, homem tem que olhar a mulher, tem que mexer na rua, então acho que já vem, muita coisa vem de casa. Eu acho que isso é uma questão de educação, né? Tanto acho que pelo lado masculino, quanto feminino também, que acho que um... Assim, a questão do respeito depende muito da mulher também, não só do homem. É quando o homem canta aquilo que procura, entendeu? Então, é um conjunto. A mulher tem que ser respeitada sim, mas ela também tem que procurar o respeito. Nem sempre é machismo, né? Acontece até que mulher mesmo age dessa maneira. Discrimina outra que usa uma roupa curta, acha que só porque você usa uma roupa, você está dando liberdade. É uma coisa que acontece muito, é a gente passar e alguns homens mexer, assim, você não vê, assim, não é aquela coisa muito agradável. Então, a gente se sente, assim, muito desrespeitada, dependendo do jeito que as pessoas sabem, não só como falar, mas também o jeito de olhar dentro do ônibus. Então, assim, é uma coisa, assim, que desagrada muito, é muito... é chato essa situação. Eu acho que é uma cultura que é mais antiga, que a gente pode adequar e mudar o pensamento das pessoas. Olá, pessoal! Boa noite! Viu aí, né? Nessa sexta-feira vamos trazer aqui para a discussão a cultura do estupro. É o termo aplicado muitas vezes aí à série de abusos sofridos pelas mulheres, diariamente nas ruas, no ambiente escolar, no trabalho, na família. Mas, é, o Brasil tem números altos aí quando se trata de violência contra a mulher. Por que essa violência é tão marcada na cultura brasileira? O que você entende por cultura do estupro? Vamos refletir sobre isso aqui no programa de hoje. Você é o nosso convidado para participar aqui desse bate-papo. Contribua enviando comentários ou perguntas na nossa fanpage, que é facebook.com.br Programa Caleidoscópio TV. Use também o WhatsApp, né? Tá facinho. Adicione o nosso número aí, é o 996-428-473. Ou então, se você quiser, pegue o telefone e ligue para a gente. Fale aqui ao vivo no 3209-0113. E na página da TV Horizonte tem promoções do programa para você. O fim de semana chegou e também a sua chance de levar para casa uma pizza bitela com refri 2 litros. Vá no site da TV Horizonte, clique no banner do Caleidoscópio e saiba como participar. Tá afim de assistir a um filme com os amigos por nossa conta? Acesse o site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira tem um ganhador e o próximo pode ser você. Aproveite, tem pizza, entrada para o cinema e muito mais. Faça lá no site e conheça todas as promoções do programa. E as convidadas aqui, né? As convidadas de hoje para esse nosso bate-papo sobre cultura de estupro. Estão aqui com a gente, ó. A Lúcia Lamonier Senna, ela é doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Comunicação Social e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Social do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas. Lúcia, muito bem-vinda, viu? Obrigada, boa noite. Uma honra para receber, uma honra mesmo. Ô, Lúcia, nós vimos ali, né? No início, quando a gente pensa nesse termo cultura do estupro, não é algo novo, né? Não é, mas o termo no Brasil, né? Ele chegou, eu acho que causou uma certa... Porque, na verdade, assim, é um termo que nos Estados Unidos, sobretudo, né? Pelo movimento feminista, que desde a década de 70 é muito forte, esse conceito, ele já era um conceito, de alguma forma, discutido. E também a ONU Mulheres depois encampa esse conceito. E da forma como ele chegou, eu acho que há uma discussão forte no Brasil sobre isso, porque causa um certo espanto, né? Cultura do estupro, sobretudo, falar dessa maneira. O que significa exatamente isso? Eu acho que é uma conversa boa para a gente ter aqui hoje. Legal, é forte, né? Assim, assusta. Sem dúvida. É, eu acho que é importante esclarecer, né? Boa, Lúcia. Ser com a gente também é a Nayara Garofalo. Ela é cofundadora do bloco Afroangola Janga, blogueira do TW Preta. Ela é graduada em Letras pela PUC Minas, pós-graduada em Revisão de Textos. É ativista em causas de minorias políticas, é ativista digital, sendo editora, colaboradora de sites e organizações relacionadas. Seja muito bem-vindo, Nayara. Muito obrigada. Valeu. Quais os mecanismos aí você já atribui a esse termo que a gente está hoje usando aqui no programa, que é um termo forte, como a Lúcia mesmo já colocou aqui? Cultura de estupro, né? O que a gente tem hoje aí na nossa sociedade que são esses mecanismos que ajudam a movimentar isso? Sim. Creio eu que a cultura do estupro, na verdade, o estupro em si, ele é uma parte de um iceberg gigantesco de questões relacionadas ao machismo, que culminam entre essas e outras agressões. Então, existem diversos elementos que levam a uma sociedade a acreditar que o estupro é uma coisa plausível de se acontecer. E aí, entre isso, a gente tem a mídia, que faz um trabalho constante de objetificação da mulher e de naturalização do estupro. A gente tem a sociedade, a criação que a sociedade traz, que é histórica, que não vem de hoje, a questão do machismo em si. Então, são muitos elementos que nos trazem hoje a um mundo em que o estupro passou a ser naturalizado e, inclusive, divulgado na TV em horário nobre. Caramba! Pois é, e no início do programa, alguns desses elementos que você citou também, o pessoal da rua trouxe. Nós vamos falar mais sobre alguns aqui ao longo do programa também. A Nanda Rossi está aqui com a gente também para esse nosso bate-papo. Ela é estudante, militante feminista. Seja muito bem-vinda, viu, Nanda? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, temos aqui já alguns desses elementos. Para você, o pessoal da rua falou muito de cantada. Cantada é um muito forte, assim, que realmente acaba trazendo à tona essa questão da cultura do estupro? Olha, cantada, a gente pode dizer que é uma parte da cultura do estupro, é uma manifestação disso. E a cantada não acontece por interesse ou atração. A cantada é um jogo de poder, é um jogo de humilhação. O assédio na rua é isso. Tanto que se a gente responde, o homem se sente envergonhado. Envergonhado, o jogo é você abaixar a cabeça e aceitar que seu lugar para ele é menor do que o dele, né? Uau, bom, aqui também para esse nosso bate-papo, a Ana Helena Baccarini. Ela é estudante de comunicação social, publicidade e propaganda. Muito bem-vinda, viu, Ana? Obrigada. Valeu. E na publicidade, né, Ana? A gente tem essa coisa forte da mulher como um objeto, assim. Você como estudante também e pensando aí na publicidade, um dos caminhos até para mudar o que a gente tem hoje como cultura de estupro, você acha que seria a publicidade de trabalhar essa imagem da mulher de uma forma diferente? Com certeza. Eu acho que, assim, a comunicação, ela muitas vezes enfatiza essa objetificação da mulher, sabe? Mas eu percebo caminhos que vêm desconstruindo isso. E eu acho que o nosso curso, que forma comunicadores, né, cada vez mais vem propondo bate-papos, palestras sobre o assunto, que vem desconstruindo vários paradigmas que, às vezes, a gente chega na faculdade, né, com essa cabeça, justamente pelos outros pontos que foram trabalhados aqui. De criação mesmo, da cultura e tudo. Então, eu acho que a comunicação, ela é um viés muito importante para poder desconstruir essas coisas. Maravilha. Bom, gente, e também conosco aqui, nossa atração musical, ela que já esteve aqui em outras oportunidades. Uma gracinha de pessoa. Gabi Mello, seja muito bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Mais uma vez, prazer estar aqui. É sempre muito bom te receber. Gabi, aqui nós temos um bate-papo luluzinha, né, que os meninos também participam, viu, galera? Vocês ficam à vontade. Vou te pedir pra apresentar essa moçada que tá aí hoje com você, por favor. Vamos lá. Tiago Victor, na guitarra. Ai, Tiago, valeu. No baixo, Adriano Aquino. Ai, Adriano. E na batera, tio Wilson. Oi, tio Wilson. Obrigadão. Eu, Gabi Mello. E o Gabi. Ô, Gabi, essa coisa, né, que trouxemos aqui, principalmente a Ana, falou um pouquinho sobre isso, assim, essas transformações que estão acontecendo. Você observa mais que hoje há um engajamento, principalmente das mulheres, né, nessas causas e pensar num posicionamento da mulher frente a essa sociedade? Eu acho que sim. Eu acho que já passou da hora também, né? Porque antigamente, né, tinha aquela cultura de abaixar a cabeça mesmo, igual ela falou, pra tudo. E isso vinha de família, vinha de outras épocas mesmo. E como a gente foi evoluindo, a gente tá evoluindo cada vez mais. Então, eu acho que já passou da hora de alguém parar com isso, que não existe. Gabi, você, assim, né, profissionalmente, já teve, assim, uma situação que realmente te causou um incômodo muito grande, de desrespeito, assim, por parte de homem mesmo, querendo te cantar ali? Já teve alguma experiência, assim? Acho que nada tão, assim, agressivo, não, que tenha marcado, que eu tô lembrando, assim, mas geralmente cantado acontece o tempo todo. Só que eu acho que é o contrário. Com mulher no palco, os caras são mais, sabe, eles seguram mais. Olha só! Só os mais atrevidos falam. É, como a mulher... Quando o homem tá no palco, a mulher é muito mais, ela ataca muito mais, sabe? Ela sobe mesmo, ela vai em cima dos caras mesmo. A gente no palco, não, porque... Tanto que eles também sempre acham que eu namoro algum deles. O que não é, mas eles sempre acham, ah, deve namorar algum deles. Ah, e aí já tem um respeito ali, né? E aí eu acho que... O guarda-costas ali, ó. Os meninos ficam de guarda-costas. E eu acho que também é por uma questão de vergonha, sabe? Porque eles não são tão atrevidos pra... A não ser que estejam bêbados. Os que chegam, geralmente, os que vêm cantar depois, estão mais bêbados. E a gente fala, ah, vão tentar, né? Quem sabe? Mas a maioria não. É mais na deles, assim, só falam lá no meio da galera. Depois do show, nem chegam perto muito, não. Olha só! Ó, bom, então o palco e o microfone dão um empoderamento, né? Dá, eu acho que sim. A gente sobe e dá um pouquinho, sabe? Sobe um pouquinho. É, eles ficam tímidos. Muito bom. Bom, convocar a galera que tá em casa, né? Assistindo ao programa aqui. Quiser participar desse nosso bate-papo com a gente. No arroba Kaleidoscope TV, você participa pelo Instagram, pelo Twitter, né, gente? E temos também o Snapchat. Fique à vontade pra participar com a gente. Agora a gente curte um pouquinho o som da Gabi Melo. Vamos mandar uma aí, Gabi? Vamos, vamos lá. Vamos fazer Deve A Ver, que é o último single lançado em parceria com o meu querido Wilson Sideral e a Fernanda Melo. Tem o clipe, tá lá no site gabimelo.com. Maravilha, para lá. Deve haver, por aí, alguém que aceite minhas imperfeições, minhas loucuras, indiscrições. A rebeldia, o excesso de emoção. Deve haver, por aí, alguém que sonha sem precisar dormir. Alguém sem medo de assumir suas loucuras e não fugir. Vai saber, deve haver, alguém que honriu o que eu quis dizer. Vai saber, vai saber, deve haver, alguém que honriu o que eu quis dizer.